Oi gente, tô aqui de volta com vocês, dessa vez pra poder falar de um recebido, tá? Um recebido pago, que eu quero muito comentar com vocês sobre esse espelho porque eu acho que, assim, é muito comum a gente ver certos vídeos gringos e tal e quando a gente tem a oportunidade de trazer esse conteúdo aqui, né? Em português, trazer algo mais, assim, explicadinho pra vocês, eu acho muito bacana Enfim, eu tive essa oportunidade de falar um pouquinho mais com vocês sobre o famoso espelho das gringas que é o Ricky Skinny, que é uma marca que tem esses espelhos com LED, com luz, Bluetooth enfim, vários, vários trens que eu quero falar mais pra vocês Então, se vocês querem saber, venham comigo Pois bem, gente, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, eu sou a Dani Nicolau e como comentei com vocês, hoje nós vamos falar sobre este acessório aqui que eu fui altamente influenciada pela Ludmilla que é lá do canal Glamorous Routines Se vocês não a conhecem, por favor, clique neste card para conhecê-la porque ela é a rainha news, trend mood do Brasil quando se trata de maquiagem portada E, assim, gente, esse espelho, ele ainda está fechado, lacrado eu vou estar abrindo aqui junto com vocês justamente pra poder... é... a gente ter uma resenha bem completinha pra começar, esse espelho aqui, essa marca ela tem diversos tipos de espelho desde espelhos de mão até espelhos enormes, assim, pra você colocar na penteadeira com esse efeito de luz de LED, tá? E também, ele é um espelho magnetizado, imatizado ele... ele tem... aqui, nessa parte ele é um imã, onde você consegue colocar um outro espelho que vem nele, que é um espelho de zoom sabe? Aqueles espelhos que você possui é... pra aumentar a precisão eu acho que é assim tô tentando atirar aqui junto com vocês todo o cuidado do mundo e aí eu abro com o meu pai peraí sai sai tá caindo consegui ainda sujeiro que é caixa de maquiagem abrir ó, protegido glancor que eu acho que é um é um cartãozinho, tipo a way you all shine shine as bright as sort of red lights você sempre vai brilhar é... como a luz do red light que legal seu jeito de brilhar sempre, né? e aí, aqui temos um papelzão que é... imagino eu ser... ah tá, esse aqui é todo manual e eu ainda não sei mexer nele, tá gente? e ele é enorme é... eu queria achar o tamanho dele em centímetros porque esses tamanhos que tem aqui são tudo inches que são as polegadas aí, ó, aqui, ó opa ai, socorro ó aí, aqui é o espelho que vocês podem ver que é um espelho bem grande pelo tamanho eu diria que esse espelho tem pelo menos aqui uns 30 uns 30 centímetros como o espelho é essa parte aqui então ele tem uns 25 centímetros aqui eu vou imaginar e aqui é... a parte onde você conecta bluetooth tá, ó aqui pra vocês verem melhor conecta bluetooth e quando você conecta bluetooth você pode tirar foto aí você tem as intensidades da luz tá que eu acredito aqui ser mais forte mais fraco e aonde liga e a parte da bateria e aí ele vem com este suporte aqui que você faz assim e encaixa o espelho aqui tá aí ele fica em pé além disso ele tem ai saiu isso aqui que é o espelho com zoom onde você gruda o ele aqui ó deixa eu ver se é assim mesmo não não é assim que gruda ou será que não quer grudar ah, claro que não vai grudar né gente tá com um papel aqui então ele não vai grudar agora eu tô um pouco na dúvida peraí ah, tá peraí essa partezinha aqui também é a parte onde você coloca por isso que eu falei que esse espelho é um espelho muito muito das gringas sabe você coloca o coisa aqui e coloca o celular e aí isso aqui ele roda opa ó então você consegue deixar o telefone na posição vertical na posição horizontal enfim achei isso muito interessante porque isso acaba facilitando muito pra gente que faz tutorial sabe pra gente que mexe com essa parte da maquiagem então eu vou tentar aqui tirar a parte dos plásticos pra poder grudar e mostrar isso pra vocês gente não reparem aqui as músicas que estão rolando aqui no vizinho na verdade eu descobri isso aqui não é pra ser retirado esse é como se fosse um um feltrozinho que tem aqui e óbvio isso daqui é pra não arranhar o espelho então eu tenho que tirar quando eu falei do plástico eu vou tirar aqui ó e aí sim ó tá aqui ele vem ó e gruda pronto agora grudou aí aqui se eu não quiser esse aqui onde eu encaixo o celular eu não tenho como mostrar agora porque eu estou gravando com o celular então eu não tenho como encaixar aqui mas eu posso tirar ele aqui e colocar o ele tem uma parte eu já percebi que ele tem uma parte certa que ele que ele gruda que é nesse meio aqui parece esse aqui ele está escorregando estranho agora foi ó aí grudou tá e além disso vamos ligar eu não sei se ele está carregado na verdade tem aqui também a parte de carregar dele é igual deixa eu pegar aqui a caixinha essas caixinhas são tão agarradas aqui ó é aí a caixinha dele o carregador dele é assim parece um carregador de bluetooth de bluetooth de bluetooth é mole usb e tem um cabo aqui que eu achei diferente que eu não sei muito bem como que é isso aqui não aí é que está dizendo puxa aí eu vou puxar ai Jesus me ajuda como que puxa isso senhor ah aqui haha ai né Dani você também ó vem isso aqui aí encaixa aqui haha agora sim tomada aí legal que você tem duas duas entradas usb encaixa aqui e a outra entrada aqui é bem pequenininha não é uma entrada que parece de telefone não é enfim para é vamos ver né aonde que encaixaria ai carambola caiu o treco aqui é aonde que encaixaria achei achei o buraco aqui ó e agora ele não está carregado vou colocar ele aqui na tomada que eu tenho aqui atrás peraí a gente quer ligar a gente quer testar o negócio importante falar tá gente é cadê a voltagem disso senhor não estou achando a voltagem 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 mas na maioria das vezes essas coisas se elas forem achei é bivolt tá gente então pode ser usado em 110 220 tá super ultra mega importante falar isso e aí está dizendo aqui que uma carga completa dele leva 4 horas então vai demorar um pouquinho para carregar mas deixa eu ver aqui vamos tentar vou tentar ligar ele aqui para ver se ele vai ligar no momento eu estou utilizando cadê está vendo aqui ó estou usando esse ring light vamos ligá-lo aqui esse botão do meio é o botão que olha esse botão que liga e aí eu vou fazer o que eu vou desligar o ring light olha está desligado neste momento está só a primeira lâmpada dele tirei aqui o outro plástico e aí vamos deixar deixar mais forte opa olha só apertei a segunda a terceira ó então aqui gente a nitidez aqui é surreal assim a nitidez desse espelho é muito boa sabe nossa estou vendo aqui uma minha base já está acumulando então aqui ó vocês podem ver que só com a luz do espelho vocês estão conseguindo me ver bem então ele tem é intensidade de luz certo apenas confirmando agora que eu liguei o ring light tá estou aqui com a luz bem na minha cara é vou testar a função bluetooth dele bom aqui diz que eu tenho que apertar o bluetooth vou desligar a luz vou desligar não vou diminuir a intensidade da luz é diz que eu tenho que apertar o botãozinho do bluetooth que é esse aqui por 5 segundos que vai aparecer uma luzinha azul ai gente a luzinha azul piscou aqui mas não deu pra vocês ver peraí deixa eu fazer de novo peraí calma que a gente vai conseguir mostrar isto ah está piscando aqui estou conseguindo ver ela está piscando ó pisca aí luz e aí assim depois que essa luz pisca eu tenho que ir aqui no bluetooth da minha câmera tá do meu telefone pra poder conectar peraí então eu vou vir aqui na função bluetooth do meu telefone pra ver se apareceu alguma coisa vou aqui ó rick loves rick aí ele está pareando ó conectando conectou perfeito agora eu vou voltar aqui pra apertar o botão da câmera e aí sim tirar a foto como eu estou usando a função vídeo do celular então esse botão câmera ele funciona como um start e como um finalizador no caso quando eu aperto aqui ele ele inicia o vídeo se eu aperto de novo ele para o vídeo e agora quando eu coloco o celular na função foto aí sim ele tira uma foto enfim né gente primeira impressão acabei de abrir o bichinho e estou aprendendo a mexer então assim basicamente é isso tá o espelho eu fiquei muito chocada com a nitidez que o espelho tem tá ai Dani mas é só um espelho gente é um espelho com ele é muito realmente ele é muito muito nítido coisa interessante também ele é um espelho leve ele não é super super pesado ele é fácil de transportar e uma coisa também que é interessante assim que eu eu assisti foi a respeito da é ele tem acessórios para você transportá-lo né que é tem uma malinha um feltro bag que você usa para suportar essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês e além de tudo ele tem esse espelho de precisão que eu ainda não coloquei aqui né não agarrei ele aqui quer dizer eu agarrei sim ó tá aqui então nele você uou tô vendo um pelinho que eu tenho que tirar aqui dessa sobrancelha outro espelho mega nítido também olha só olha como ficou então assim eu gostei bastante principalmente porque ele é bem grande tá uma coisa que é super importante também mencionar é você precisa de um espelho desse um espelho que é caro como esse você tem que avaliar sua necessidade não é barato esse espelho ele custa 195 dólares se eu não me engano no site da Nordstrom ou no próprio site da RIC tá e ele tá em período de promoção porque a loja Nordstrom ela está na promoção então isso vai acabar variando de acordo com o dólar é o meu foi comprado com a loja comprando com o lucro de acordo com o unboxing que vocês viram é uns dias atrás tá aqui quem não assistiu esse unboxing dá uma chegada lá que tá um unboxing muito contagiante eu confesso que quando eu tive interesse em comprar esse espelho eu pesquisei muito eu conversei inclusive com a Lude do Glamorous Routine pra poder me falar um pouco mais a respeito do espelho no meu caso eu costumo fazer os tutoriais pra vocês pra colocar aqui no Youtube ou então colocar nos stories lá no Instagram principalmente pra essa parte de Instagram de stories ele facilita muito então por isso que eu tive o interesse de comprá-lo tá então assim se você é uma pessoa que não faz esse tipo de coisa é não tem uma necessidade de você comprar um espelho né que tenha todas essas funções né você tá ali com o espelho paradinho bonitinho você ativa aqui você tira a foto você não precisa ficar tocando no celular então assim ele vai me facilitar nesse processo principalmente porque muitas das vezes eu mudo a minha penteadeira de lugar e as vezes quando eu mudo a penteadeira não tem uma luz natural que me ajuda pra fazer as minhas maquiagens então ele vai me ajudar nesse sentido agora óbvio óbvio gente que se vocês quiserem comprar o espelho fica totalmente a critério de vocês eu tô apenas dizendo qual foi a vantagem em comprá-lo para mim tá bom então fica aí mais essa informação que eu acho muito importante falar pra vocês e uma outra coisa também é que ele tem uma função de hibernar hibernar que eu quero dizer é o seguinte eu deixo a luz dele ligada deu uns 5 10 segundos a luz dele desliga sozinho porque não tem ninguém utilizando é como se fosse um efeito de sensor sabe então isso também eu achei interessante porque as vezes na correria você acaba esquecendo uma coisa que eu percebi e é uma coisa que assim eu particularmente não gostei porque eu esperava o seguinte que ele fosse hematizado por completo ou seja toda essa área que tem o espelho que ele tivesse ima mas não é o que acontece ó não agarra não agarra não agarra não agarra não agarra não agarra ó aqui em volta o ima dele fica exatamente aqui nesse meio certo então você imagina que eu estou aqui de frente né e aí o celular vai estar aqui ele vai estar meio que na frente do espelho dá pra você olhar assim aqui do ladinho dá dá pra olhar porém podia ficar mais né onde você quisesse colocar então eu acho que essa questão dele ser magnetizado teria que ser no espelho todo e não é tá ok então também fica essa informação aí pra vocês bom gente eu estou aqui agora usando o espelho tá tô com ele bem aqui na minha frente pra poder testar e ver como que eu vou me sentir aqui usando o pedacinho que eu tenho de espelho tá e também fazendo a aplicação da maquiagem a luz está apagada vamos acender ó primeiro primeira intensidade olha só segunda intensidade e a terceira intensidade realmente gente ele caraca ele clareia muito e a minha pele está super ultra mega fritando ovo mas tudo bem tô aqui com o gloss tô abrindo ó e eu consigo visualizar bem no espelho e ao mesmo tempo mostrar aqui pra vocês uma questão no momento o meu celular está na horizontal então eu tô olhando aqui pro espelho tá eu consigo ter um espaço dessa visualização agora eu vou colocar meu celular na vertical pra ver como que vai ficar olha só é ainda assim eu consigo ver depende muito do que eu for fazer é dá pra dá pra ter porque assim acho que essa questão dele não ter o imã no espelho inteiro meio que dificulta um pouco esse processo de olhar mas dá pra ver sim gente dá pra ver não é você só tem que tomar cuidado dependendo do olho que você tá fazendo pra poder não sumir completamente da câmera mas dá pra fazer é curti gente agora tá tudo escuro porque eu vou fazer um teste com a luz apagada vamos ligar o espelho uou e deu-se a luz aqui na primeira intensidade agora segunda intensidade e terceira intensidade então tá tudo apagado gente tudo apagado e realmente vocês veem como que ele ilumina chocada e agora eu vou testar vou usar mais o espelho vou fazer vários tutoriais pra vocês assim mais fáceis vai ser mais fácil de conseguir gravar a minha rotina de tutoriais assim e liberar aqui nos stories pra vocês ai eu tô apaixonada gostei muito muito mesmo realmente acho que foi um super ultra mega investimento deixa seu like seu curtir se você gosta do meu conteúdo compartilha esse vídeo sobre o famoso Rick Skinny e é isso fique com Deus grande beijo e até a próxima tchau